Linguagem e comunicação. A criança com 24 meses, ela já deve formular frases, essas frases de duas a quatro palavras, elas devem ter um vocabulário já bem recheado, as fonos aí que estão assistindo podem aí confirmar mais ou menos, mais ou menos não, porque acho que tem um critério, né, exato de quantas palavras uma criança de dois anos já deve estar falando. Se tiver uma fono aí, pode escrever para a gente. Com 15 meses, né, 18 meses, de 15 a 18 meses, esse vocabulário já tem que estar bastante, bastante vasto, né? Com 24 meses, com a chegada dessas frases, né, de duas a quatro palavras, esse vocabulário já está lá em cima. E a gente, às vezes, recebe crianças que falam quatro, cinco palavras, crianças que não falam nenhuma palavra. E muitas vezes a gente escuta assim, ah, mas ele ainda é pequeno. Mas tem critério, gente, por isso que é tão importante passar com profissionais especializados. No caso da avaliação da linguagem e da comunicação, é a fonoaudiólogas. Existem instrumentos padronizados, protocolos e instrumentos padronizados para crianças de dois anos. Existe avaliação de vocabulário para criança de dois anos. Uma criança de dois anos já segue instruções simples. Então, às vezes, pega seu chinelo, sem os gestos, né? Pega seu chinelo, pega o carrinho, você deixou cair, pega, aponta para objetos quando ouve o nome desses objetos. Então, por exemplo, se vocês estão contando uma historinha ou contando ou falando algo e vocês falam, por exemplo, o pé, ele pode apontar para o próprio pé, para a orelha, para o sofá, para o quadro, para a TV, tá? Se eu não me engano, gente, uma criança de dois anos tem que falar em torno de 200 palavras. Mas eu acho que eu preciso de uma confirmação de uma fono aí, um vocabulário, né? De umas 200 palavras. E precisa estar formando frase. Se não formar frase com dois anos, já tem um atraso aí verificado. E aí precisa de uma avaliação da fono para entender o motivo desse atraso.